Olá, meu nome é Flora Alves e hoje o Talk Nejo está aqui no Caneta de Ouro para mostrar os bastidores desse grande evento que vai contar com muitos talentos além de fazer entrevistas com alguns dos maiores nomes dos compositores sertanejos do Brasil. Se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo! Estou aqui com a dupla Diego e Raí, é um prazer receber você aqui no Talk Nejo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de falar da nossa carreira, tanto de compositor quanto de cantor também, obrigado pela oportunidade. Nós estamos juntados sempre. Vamos começar contando um pouco sobre a história de vocês, como surgiu a dupla? Então, a dupla, na verdade, surgiu a composição primeira, né? A gente compõe através de um amigo comum, que é parceiro também, sócio, Herb Tomat. A gente começou a compor junto, abrimos uma empresa chamada Single Hits, uma empresa de composição, e das composições, a gente decidiu montar a dupla, né? Mas o primeiro passo foi as composições, que a gente fez, até vir a dupla, né? Conta aí a sua versão. A gente gostava, como a gente gravava muito as guias, né? A gente fazia as mãos e gravava as guias, a gente já gostava de cantar junto, né? E nas resenhas e nas audições também, a gente ia fazer a audição com os artistas, a gente gostava de cantar nós dois, fazer o primeiro pé, o segundo, mas variava bastante. A gente não gostava, não. Não, gostava, gostava. Aí a gente já gostava de cantar junto, e a gente até gravava os vídeos e a gente não assim, não é assim. Até que isso, assim, numa resenha, foi numa resenha. A gente estava fazendo churrasco, e um amigo nosso incomum falou, cara, você podia montar uma dupla, aí ele falou assim, não, se você montar uma dupla, eu invisto, tá? Aí ele falou assim, não, se eu sempre a gente não ia montar dupla, não, né? É, aconteceu assim, foi aí, no dia, no mês, depois a gente tinha gravado, já foi muito bem rápido, mas a gente já há muito tempo, assim, vivendo junto, compondo, já se conhecia, foi uma coisa assim, não, vou sair da voz ali, vou montar a dupla, não. Foi uma coisa mesmo, tinha que se conhecer mesmo, que é amigo, não, sou um amigo, tal, e surgiu essa oportunidade de montar a dupla. E essas composições, quando surgiram primeiro? Tipo assim, como foi? Conta aí pra gente. As composições? Compor é uma coisa que é difícil de explicar, né? Primeiro tem que ter o dom de compor, a vontade, eu mais o Ray. A gente começou a compor primeiro, eu e o Ray, o Everton, né? Primeiro a gente começou a compor, e depois disso, como a gente disse, a gente montou a empresa chamada Single Hits, onde a gente sentava todo dia, nove horas da manhã, tipo, via das nove até meia-noite, não tinha um horário pra parar, e disso veio vários sucessos, graças a Deus, a gente gravou com muita gente, né, parceiro? É, uma das primeiras músicas, assim, amigo, Diego, eu tinha, antes, ele já se perfeita, né, e eu já tinha exibido algumas coisas com outros parceiros também, para a nossa primeira música de trabalho, que foi uma enxupamento do Estado do Rio Grande, assim, com uma música bem forte, né, que tocou bastante, ajudou mais a firmar a parceira, e desde então, aí, não se parou mais, então, parceiro dá certo, é isso mesmo, aí a gente fez assim, mas, assim, e da dupla em si, qual é a música mais famosa, que mais, é, deu uma geralzinha no pouco? Ah, era coração de isca, né, coração de isca, a gente nasceu em 2017, final de 2018, final de 2018, final de 2018? E, assim, até hoje, a gente trabalha com muita essa música, é uma música que... E, assim, eu acho que é uma música atemporal, porque você já tem quatro anos, né, na verdade, todo mundo tem seu grande sucesso, né, assim, Zezé teve o amor, o Bruno Marrone teve dormir na praça, e assim, vai, pra nós que estamos começando, é uma música que abriu as portas, né, que foi um divisor de águas pra gente, a gente gravou várias outras músicas, mas a coração disse, foi a primeira, foi a primeira que mostrou a gente, pra vários outros lugares do Brasil, né, o nosso chodózinho, né, o chodózinho, foi a primeira música que mostrou, 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 e essa é uma música que eu sou apaixonado mesmo dela, que depois foi recravada pela nossa aula, que foi boa, que foi boa, são as membros da igreja, vai lá, que vocês vão feio, daí que eu acho que é uma música assim, e a gente sabia, quando a gente fez uma música que a gente não imaginava, essa música da gente eu tinha, o professor, e na �elona da igreja, era muito ruim no Brasil, e na igreja, a gente afirmou que há muita diferença entre a dupla de compositores e a dupla de cantores. Aqui, nós Spl囉i... Comunsky como é, que estamos na área, ele fica ali, os outros, você vai cantando e fazer uma música É lógico, quando veio a púlula, a gente tem que ficar mais prontos ainda, não é assim? Então, semana a gente tá. Toda a música, tudo envolve a música, né? É massa, tipo, o lance de compor, de criação ali, depois você ouvir a música nas vozes de outros artistas grandes, é nómato do Brasil, até a gente, bom, separar isso pra gravar. Aí depois tem o processo de dupla, que é o processo de gravar a música também, de produção, de ir pra estrada, pra show. Então, tudo envolve música, é massa, né, mano? É foda. Infelizmente, né? Infelizmente, tem que aguentar o rapaz. No fundo tá aquele coração aquecido, né, Brindaco? É bom, mas na verdade, você tem que instaurar de pessoas boas, né? Então, assim, a pessoa que não é de verdade, você descobre com o tempo, que não é, né? Então, acho que a verdade é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa massa, agradável, né? E é isso, a parceria é isso. Essa aqui é uma parceria. Isso é importante, acho, o resto. O resto é resto, né? O que você diria pra quem quer entrar nesse mercado sertanejo, pra quem tá sonhando com isso? Então, o que a gente sempre diz, né, tipo, já que a gente falou da composição e do lance da dupla. Do lado do cantor, por exemplo, é importante saber como o povo, né? Pra quando você começa a compor primeiro, saber que... Você começa a distinguir também o que é música boa, o que é ruim. Então, o lance que eu dou, é o conselho que eu dou pros cantores, é que compõem. A gente tenta estar próximo de pessoas que compõem também. Às vezes o cantor só canta, não compõe. Porque você vai ter um caminho melhor pra você. Como a gente tem vários exemplos do meio sertanejo, o Zezé de Camarra, por exemplo, é um cara que era cantor e foi compor. É, cantor, na verdade. E isso abriu vários leques pra ele arrumar investidor. Depois veio Marília. Poucas pessoas sabem também, mas o Zé Neto era um compositor, compõe com a galera. O Henrique. O Henrique Juliano tinha várias músicas que ele gravou com o Neto, era a composição dele. Então, o lance de compor tem que vir junto com o lance de cantar, entendeu? Focar em cantar e cantor, pra quem quer viver disso, né? Faz uma divulgação do próximo trabalho de vocês aí, que já tá no forninho, pra se lançar. Sim, parceiro. A gente gravou agora, faz quanto tempo a gente gravou? Dois meses mesmo. Dois meses a gente gravou um projeto lá em Goiânia, na verdade é a parecida de Goiânia. Lá do nosso escritório. A gente gravou 17 páginas aí, né? A gente vai ser no nosso quarto, venha a Baçônia, a gente vai estar em Goiânia, já tá prontinho. Vai sair, agora sai, vai sair em 2023, daí não dá pra começar esse ano, né? Mas, quem gosta da gente, quem tá esperando, esse cantor, não pode esperar, que a gente preparou um repertório, assim. E eu acredito ser um dos melhores repertórios que a gente trabalhou. A gente fez esse, bem diferente, esse repertório, sabe? É bem mais matouro, né? É, a gente, assim, apostando a crescer. Vai ter muito conteúdo para o Talk Ninja, então, hein? Vamos falar só um pouquinho sobre o evento. O que vocês sentem que é mais importante num evento como esse para os compositores? Eu acho que é uma experiência, né? Eu acho que, principalmente na população, que é difícil no começo, é a porta de experiência, né? Eu não sei direcionamento, mas as pessoas, assim, você senta... Ah, vou sentar aqui agora e fazer uma música. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Então, eu acho que as pessoas que pegam aqui, se elas forem, é conhecendo a experiência de outras pessoas, Mas a gente vai saber mais pra quem é que é a experiência. Vocês vão estar no Exponência? Depende de 22, né? 21 a 21. De um ano de treino, tá lá. Então, a gente se encontra lá no Exponência. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse é o Talk Ninja. E aí